Música Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. No ar mais um programa Ponto de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador e pastor Eliezer de Carvalho, que está recebendo hoje um convidado muito especial. Hoje estamos recebendo o reverendo, ele também é superintendente regional da Igreja do Evangelho Quadrangular, nosso querido reverendo Walter de Souza. Hoje falando um pouquinho mais do trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em nossa cidade. Primeiramente, pastor Eliezer, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, programa Ponto de Vista, hoje recebendo o nosso querido reverendo Walter de Souza, falando um pouquinho do trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular em nossa cidade. Seja bem-vindo. Bom dia, Glaucio. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Câmara, do programa Ponto de Vista. Para nós é uma alegria estarmos aqui hoje, fazendo esse bate-papo e falando um pouco da importância da Igreja do Evangelho Quadrangular, da história, para que os nossos munícipes possam conhecer a Igreja do Evangelho Quadrangular, não só em Tupã, mas no Brasil, no Estado de São Paulo, nos trabalhos que a Igreja tem realizado. E hoje é uma alegria muito grande poder estar recebendo também o meu mentor, reverendo Walter de Souza, que é superintendente regional aqui na região de Tupã e também conselheiro estadual. E hoje nós vamos fazer esse bate-papo aqui para que a gente possa interagir aí com os nossos telespectadores, Glaucio. Reverendo, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, a convite do vereador, o pastor Eliezer, e dando essa oportunidade para que a nossa população conheça um pouco mais a fundo o trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular, e é uma oportunidade ímpar. E eu acho que nós poderíamos começar, além das saudações, que o senhor falasse um pouquinho da história do senhor, né? Contasse um pouquinho do início dos trabalhos, um pouco da história do senhor mesmo, como o senhor chegou a Tupã, enfim, iniciou todo esse trabalho. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Glaucio. Bom dia a todos os ouvintes e todos os telespectadores dessa programação, que eu sou assíduo e eu assisto. E bom, acompanho a TV Câmara pela minha casa, sessão, isso é muito importante. Bom dia, meu amigo telespectador, que você que está assistindo essa programação de manhã, tarde, à noite. Eu sou o pastor Walter, né? Sou reverendo ali da Igreja do Evangelho Quadrangular, sou superintendente. Estou com 11 anos, Glaucio, que estou aqui em Tupã, que eu sou do Paraná. Cresci, me criei em São Paulo, onde é a minha cidade de origem, né? Ali comecei o meu ministério, ali como pastor, já vou para 30 anos de ministério. E ali entrei, aceitei a Cristo Jesus nessa Igreja Amada, a Igreja do Evangelho Quadrangular e fui conhecendo. E hoje tem muitos amigos, né? Tem muitos amigos aí em todo o Brasil, através da Igreja. A Igreja do Evangelho Quadrangular, para mim, assim, deu muitas oportunidades. Eu, primeiramente, agradeço a Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular da oportunidade. Eu digo que Deus não dá bênção apenas. Deus dá oportunidade em você ser abençoado. E a Igreja Quadrangular, ela deu muitas oportunidades em nós, ser bênção e ser abençoado na vida das pessoas. Aqui estamos com o pastor e vereador Eliezer de Carvalho, onde Deus deu o privilégio de conhecer o pastor Eliezer aqui em Tupã, e vários outros pastores, amigos que nós temos, pastor Pedro aqui em Tupã, pastor Vandelei, pastor João Carlos, e vários outros, nas outras cidades, cujo nós somos o seu líder. Nós somos o mentor aí de 50 pastores. Só aqui, né? Além de nós sermos líderes de 50 pastores, nós temos o Estado. Porque o Estado de São Paulo, a Igreja Quadrangular, ele diz um conselho. Quem manda na Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o Estado, é um conselho, cujo nosso presidente é o reverendo Rouca de Gílio Filho, e mais 11 conselheiros. São quase 2.700 igrejas no Estado de São Paulo, só em São Paulo. 2.700 igrejas? 2.700 igrejas e 17.000 no Brasil. Então, ela é dividida por cidade, por estado. Então, o Estado de São Paulo é o maior estado e tem o maior número de igrejas. Só em São Paulo, nós temos aproximadamente 2.700 igrejas com as congregações, cujo dessas 12 pessoas que comanda ela, eu faço parte de um conselho que é por eleição. Então, eu faço parte ali em São Paulo, nós temos um escritório, ali sai o comando. Além de eu ser pastor da igreja ali, igreja-sede, eu sou superintendente regional, são de 19 igrejas e sou membro do conselho do Estado de São Paulo, que junto com o presidente, ali nós comandamos essas 2.000, quase 2.700 igrejas e congregações só no Estado de São Paulo. Então, nós estamos aí trabalhando, pastoreando, trabalhando muito. Nós temos que trabalhar muito, porque além de eu trabalhar aqui, tomar conta da igreja local, nós temos que administrar a região e tem que ajudar o presidente a administrar o Estado. Então, eu trabalho muito em São Paulo, viajo muito para lá, muitas das vezes, eu acabo de pregar aqui, pego meu carro, 10 horas da noite, viajo a noite inteirinha para no outro dia, 8 horas da manhã, estar no escritório lá trabalhando. Fico um dia, dois dias lá, pego o carro, volto no culto, estou de novo aqui na igreja, trabalhando. Tenho o programa, a Igreja Quadrangular, nós temos o programa ali na Rádio Tupã também, todo dia de manhã, às 5 para as 8, estou ali, não gravo. E eu faço pessoalmente o programa ali. Então, nós estamos aí para trabalhar. Com certeza. O senhor disse, citou aí números, como o número de igrejas em São Paulo, no Brasil e aqui em Tupã. O panorama é o nosso local. Em Tupã, nós somos privilegiados. Tupã, nós temos 5 grandes igrejas em Tupã. Temos na Brasil, ali a Igreja Sede, o Ipiranga, ali o vereador e pastor Eliezer, Domingo Costa Lopes, pastor Wanderlei, e aqui na Vila São Paulo, nós temos o pastor João Carlos, e o pastor Pedro, que está ali na Boribis. Então, são 5 igrejas. Para Tupã, eu creio sim que está bom. Sem contar o trabalho que nós fazemos em célula também. O que seria a célula? A igreja em casa. Além dessas 5 igrejas, as pessoas não conhecem a Igreja Quadrangular, porque nós não divulgamos. Além de nós termos essas 5 igrejas, nós temos aproximadamente, aproximadamente, umas 110 células, que são 110 igrejas em casa. E aí, cada célula dessa, o número de pessoas que fazem parte? Olha, a média é de 15 a 20 pessoas. A média é de 15 a 20 pessoas em casa, na nossa célula. E dá mais de 2 mil pessoas. Ah, dá. Porque nem toda a igreja está em célula. Sem contar, hoje, se você perguntar membro, o número de membros que nós temos em Tupã, frequentando e tal. Eu ia perguntar, então, aproveitando. É, membro, frequentando. Estamos aí, nós, 2.500, 3.000 em Tupã nós temos, entendeu? Maravilha. Graças a Deus. A Igreja Quadrangular tem sido, assim, bênção para a cidade. Posteriormente, vamos falar a vocês o que a Igreja Quadrangular faz em Tupã que nós não divulgamos. A Igreja Quadrangular tem um defeito bom. Você não vê na mídia, divulgando o que a Igreja do Evangelho Quadrangular faz para a sociedade. No Brasil, não. Muitas igrejas, não. Ela faz e mostra. Nós, não. Nós somos igual formiga. Aonde você vai, tem formiga. Não é verdade? E ninguém quase vê aqui no estúdio, mesmo. Se você for procurar, tem. E você não vê. Igreja Quadrangular é assim. Hoje, foi feito um balanço. Nós somos aí, nós estamos entre a terceira maior igreja do Brasil. Que maravilha. Estamos no ranking. Informação importante essa. É a terceira maior igreja do Brasil, por enquanto. É que nós não divulgamos. Em todas as áreas, nós estamos. A Igreja Quadrangular, tudo que você imaginar o que tem, que for de bom, ela tem gente lá. Eu posso citar com nomes e tal, representante. Nós temos. Porque nós estamos preocupados. A Igreja Quadrangular é uma igreja bem aberta. É uma igreja assim. É uma igreja da família. A Igreja Quadrangular, o lema dela é 100% família. Vereador, é importante esses dados, esses números que realmente deixam a gente felizes. Pela estrutura que a igreja tem, inclusive, aqui em Tupã. E esse número que o reverendo acabou de citar, esse número de células que... Quer dizer, a igreja até os lares de Tupã, levando a palavra de Deus. E eu acho que poucas cidades têm esse privilégio, como disse o reverendo, de ter uma estrutura como essa aqui na cidade. É verdade. Hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja muito bem estruturada, tanto a nível de Brasil, de Estado, de Tupã. Aqui em Tupã, a nossa igreja é uma igreja estruturada. É uma igreja que tem muitos trabalhos, que nós vamos falar daqui a pouco, os trabalhos de evangelização, trabalho social. O reverendo Volta vai estar falando um pouco sobre isso daí. E para você ter uma ideia, no Brasil, nós somos 3 milhões de membros no Brasil. 3 milhões. 3 milhões. Então, a Igreja Quadrangular é uma igreja muito respeitada, como o reverendo falou. Estamos entre a terceira denominação maior no Brasil. Então, a Igreja Quadrangular é uma igreja muito aberta, ela é uma igreja que sempre recebe as pessoas e as pessoas têm uma facilidade muito fácil para se identificar com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Porque existem muitas denominações, mas aquelas denominações que crescem mais são denominações que dão mais acesso às pessoas a participar. E a Igreja Quadrangular recebe todas as pessoas de braços abertos, ela não discrimina as pessoas, ela não rejeita as pessoas. A pessoa chega, independente se ela é rica ou pobre, independente se ela tem cultura ou não, independente do credo religioso, todas as pessoas que chegam na Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é bem recebida. Então, as pessoas têm uma facilidade muito grande para se identificar com a Igreja. Perfeito. Reverendo, o pastor Eliezer citou aqui o trabalho social que vocês realizam na cidade. Eu queria que o senhor explicasse e citasse alguns trabalhos que vocês realizam na cidade. Primeiro, uma pergunta. A Igreja, na verdade, a pergunta, o senhor até falou alguma coisa sobre isso, sobre as visitas. Que, no caso, seria também as células, esse trabalho que é feito da Trói das Células, mas há algumas visitas, como elas são feitas, um pouquinho do trabalho social que a Igreja realiza aqui em Tupã. Glaucio, é o seguinte, o que significa, a pessoa precisa entender o que é uma célula. Nós somos pastores, eu sou pastor titular da Igreja Quadrangular em sede, pastor Eliezer, vereador Eliezer ali no Ipiranga. Então, nós criamos um sistema dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular porque descobrimos, nós trabalhamos também com gráfico e pesquisa. Um pastor, ele não consegue tomar conta de uma igreja bem mais que 50 pessoas. Não consegue. É impossível. Ninguém, nem um pastor não, ninguém consegue tomar conta de um grupo mais... Eu estou jogando o máximo. Nós trabalhamos com pesquisa, nós fazemos com aquilo que nós achamos. Entendi. Então, o que nós fizemos? O que significa uma célula? A célula é você treinar líder, porque nós descobrimos, se você quiser chegar alguém, você precisa fazer líder. Você precisa ter pessoas falando a mesma língua do que você, que acredita naquilo que você está colocando. Você precisa treinar líderes. E nós temos... Eu falei 110 células, então nós temos 110 pessoas que falam e pensam e agem igual a nós. 110 pessoas espalhadas na cidade são 110 igrejas. Estou jogando o mínimo e eu não estou com gráfico preciso aqui, que eu creio que deve ser um pouquinho mais. São pessoas que ele vai falar do jeito que nós falamos e agir do jeito que nós agimos. Então, nós temos 110 pessoas distribuídas na cidade que estão fazendo visita, que estão orando, que estão ajudando a pessoa. E qual que é o objetivo de uma célula? Levar a igreja até a pessoa. Ajudar a pessoa a chegar a Cristo. Como chegar a Cristo? Porque Paulo fala que a fé sem obra, ela é morta. E nós não estamos fazendo nada além daquilo que é nosso dever. Levar a Cristo até a pessoa, mas com obra. Jesus nos ensinou isso. Porque Jesus disse o seguinte, certa feita, Jesus estava pregando para a multidão durante três dias. E quando Jesus estava com pressa, ele pregava três horas. E quando ele estava mais tranquilo, era três dias. Então, três dias fazia que Jesus estava ministrando. E as pessoas teve fome. E Jesus, olhando para os seus discípulos, diz assim, Jesus faz um teste com a gente. Ele diz, chegaram até ele, Pedro e Jesus, que não vão fazer. Faz três dias que essas pessoas estão com fome. Nós vamos, dispensa eles para as vilas, para os bairros, comprar comida. Jesus diz assim, não é você, o que é deles de comer. Aí Pedro diz, nós só temos aqui alguns peixes, alguns pães. O que seria isso para alimentar essa multidão? Ele diz, faça todo mundo sentar, que eu vou pedir para que Deus possa multiplicar aquilo que você tem. E vocês vão levar eles. Não foi Jesus que levou. Foi as pessoas, Jesus, o que Jesus tinha ensinado durante três dias o que eles fazerem. Jesus fez um teste. E eles não tinham aprendido. Se eles tivessem ouvido o que Cristo falou durante esses três dias aproximadamente, ou três horas, eles tinham dado aquilo, orado por aquele pão, e aquele pão tinha multiplicado. Aí Jesus teve que mostrar como se faz. Jesus orou e diz agora, esse pouquinho que você tem, dê a essas pessoas para que eles possam comer. E ele assim o fizer. Nós aprendemos. Nós reunimos toda semana com essas pessoas, ensinamos ele a levar palavra e área social. Toda semana, na célula, as pessoas ajudamos. O que é o alvo de uma célula? Aquele que está desempregado, nós vamos ajudar aquela pessoa a arrumar um emprego. Vamos trabalhar para ajudar ela a arrumar um emprego. Aquela pessoa que não tem comida, nós vamos, é a obrigação da célula, cada célula. Se ele frequentar uma célula, o líder de célula, tem um líder, o vice-líder, e aquelas pessoas que ajudam a célula, ele vai integrar aquela pessoa numa família. Por que nós decidimos casa? Porque a pessoa tem que aprender a vencer lá no território de guerra, primeiro. Nós vamos ajudar aquela pessoa a arrumar um emprego. Se ele precisa de um médico, nós vamos tentar ajudar aquela pessoa a arrumar um médico. Quantas, quantas e quantas, quantas pessoas nós não ajudamos. Pessoas simples, que muitas vezes não sabem como chegar e ir até um médico. A pessoa está com fome, nós temos algo também que nós levamos a cesta. Eu faço todo mês, nós arrecadamos na nossa igreja, eu digo ali na igreja 7, aproximadamente de 70 a 80 cestas. Eu tenho documentado, com documento, aquilo que a gente fala, nós documentamos cesta que nós recolhemos e para quem que é essa cesta? Essas cestas são arrecadadas através de doações? Doações, a igreja compra um tanto. E outro, a pessoa, o líder, arrecada entre eles e traz para ajudar as entidades. Maravilha. Depois eu falo quem é que nós ajudamos e ninguém sabe. Trabalho importante, né, vereador? São números que realmente é uma oportunidade. A população conhecer, como disse o reverendo, não é tão divulgado, não é tão propagado. Por isso que eu acho que a TV Câmara, uma TV que foi criada pelos vereadores, para levar informação, entretenimento e informações importantes. da igreja, por exemplo, a igreja do Evangelho Quadrangular, como disse o reverendo, cinco igrejas em Tupã, que tem um número expressivo de doações, esse trabalho que é realizado nas residências, mais de 110 células, quer dizer, isso se propaga. Temos uma cidade de tamanho médio, e, com certeza, 110 células em uma cidade como Tupã, faz toda a diferença. Com certeza. Então, a importância do programa é levar informação às pessoas a conhecer o trabalho de cada vereador, a base de cada vereador. E nós estamos aqui mostrando a nossa história, a nossa base, mostrando o trabalho que a igreja faz, não um trabalho apenas espiritual, mas um trabalho também social, alcançando, matando a fome das pessoas, ajudando as pessoas em todas as áreas da vida dela, porque a igreja, ela hoje, ela tem que ser diferente. A igreja, hoje, ela, apesar de ela não ser valorizada pelo poder público, na verdade, a igreja, hoje, ela presta um trabalho que, se o poder público parasse um pouco para analisar, teria que ser muito mais incentivado, porque a igreja, ela, muitas vezes, ajuda uma pessoa com remédio, ajuda a pessoa com uma consulta médica, como o pastor Walter está falando, com a cesta básica, a igreja vai lá, aconselha um casal que está com desavença, uma família que está com um filho com problema nas drogas. Então, a igreja, ela trabalha com pessoas de idade, ela trabalha com pessoas, as pessoas adultas, com jovens, com adolescente, com crianças. Então, a igreja, hoje, ela tira a pessoa da sarjeta, ela resgata a pessoa. Então, o pastor Walter vai falar daqui a pouco, nós temos trabalhos para pessoas que têm problemas com vícios, centro de recuperação. Então, a igreja, hoje, ela faz um trabalho que, muitas vezes, não é conhecido pelo poder público. Então, é muito importante a gente mostrar o trabalho que não só a igreja do Evangelho Quadrangular faz, mas no Brasil inteiro. eu fico imaginando o que seria do Brasil se não fossem as igrejas, porque a gente sabe, a gente sabe o trabalho que as igrejas fazem, tanto na cidade, como no Estado e no Brasil inteiro. Aproveitando a fala do vereador, reverendo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, aproveitando esse gancho, sobre esses centros de reabilitação, esse trabalho de reabilitação para pessoas que realmente precisam desse auxílio, dessa ajuda. E também, aproveitando também o que o senhor até comentou que iria citar também, o foco da igreja, as pessoas que vocês vêm ajudando, o foco, o objetivo principal da igreja. Qual que é o objetivo da igreja do Evangelho Quadrangular? É colocar em prática o que a palavra de Deus sempre falou, não foi para a igreja, foi para todo ser humano. Primeira coisa que Jesus diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que é, o que vem a ser amar o próximo como a ti mesmo? É você tomar o lugar dele. Quando você dirige a uma pessoa, entendeu? Jesus não falou assim, amar o crente, o católico, o espírita, não, ele falou pessoa. Amarás àquele que está próximo de você. E nós colocando em prática isso, porque o que a pessoa vai na igreja aprender a botar em prática é o que a Bíblia diz. É que ela precisa, no meio jurídico, ter um nome, ter um CNPJ, senão não tinha nem nome. Então, qual que é o alvo? Colocar em prática o que Jesus diz. Pensando nisso, a igreja do Evangelho Quadrangular, o objetivo dela é ajudar as pessoas. Como? Como nós fizemos. Nós fizemos uma campanha, eu vou citar ela agora, no final desse ano, ninguém sabe, Tupã, que eu pedi para ninguém divulgar, queriam divulgar, eu disse, não, divulga. Nós fizemos uma maior campanha, no final de ano, o Natal Solidário. Eu dou uma festa, todo final de ano, para aproximadamente, o pessoal da nossa igreja, umas 1.500, 2.000 pessoas, dou uma festa. Nós temos uma área muito grande, eu tenho uma área ali, na sede, de 9.000 metros quadrados, com 2.770 metros de área de construção, área construída. Então, tem um salão muito grande, e nós fazemos essa festa lá, todo ano. E eu disse, gente, nós estamos vivendo no Brasil, eles estão vivendo um momento muito difícil, não é um momento de você gastar, é um momento de você ajudar. Então, nós vamos pegar tudo que nós temos, nós gastamos no final de ano, e vamos doar. Aí, nós unimos, e sabe quando nós levantamos, em dezembro, para dar? 7.000 quilos de alimento. Maravilha. Com documento, com foto, 7.000 quilos de alimento. Deu aproximadamente, 300 cestas básicas. Olha que bom. E nós saímos, em Tupã inteiro, sítio, chacra, nós dividimos, o nosso pessoal, foi o todo mês de dezembro, nós juntamos 7.000 quilos de alimento, 7 toneladas, e também juntamos 700 e poucos brinquedos. Ninguém sabe. E nós saímos em favela, nós saímos em periferia, nós saímos em vários lugares de Tupã, aquele pessoal que pegou fogo na casa, nós fomos lá no sítio, ninguém sabe. Ajudamos eles, todas essas casas que pegaram fogo, em Tupã, nós fomos no final do ano, ajudamos eles, e várias outras famílias. Nós suprimos a necessidade, nós pegamos o que nós iríamos gastar, com cada um de nós, com a festa nossa, e nós doamos para essa pessoa. E nós já viemos fazendo isso, porque isso já é praxe, quando você faz algo, que é costume, é apto de você fazer, não é pesado. Nós já fazemos isso todo mês, mas nós quisemos fazer algo em massa mesmo. Não foi para se aparecer, senão estava no jornal, senão estava na mídia, e eu pedi que não divulgasse para ninguém. Porque o nosso intuito não é ser melhor que ninguém, mas é que as outras pessoas possam nos imitar e possam fazer isso também. Eu venho contar, eu vi uma história, muitos anos atrás, não recordo quem, eu estava assistindo a televisão, um certo afeito, e uma pessoa dizia ali, que marcou a minha vida, ela dizia que numa floresta, pegou o fogo, numa grande floresta, e o beijafor corria lá, pegava uma gota de água, e eu jogava naquele fogo. E a onça debaixo da árvore, dando risada, falou, o beijafor, você é doido, você acha que com essa gotinha de água você consegue pagar esse fogo dessa floresta? O beijafor disse, se você, ao invés de você ficar sentado, descansando, estivesse fazendo a mesma coisa que eu, e todos os animais, todos os pássaros dessa grande floresta, fizessem o que nós estávamos fazendo, nós vamos conseguir fazer sim. Nós pensamos dessa forma. Então, todo mês, essa cesta que nós pegamos na nossa igreja, 70 cestas que nós recolhemos na nossa igreja, você pergunta, pastor, é para crente? Não. Não tem prática de igreja, é para o necessitado. Mas só que nós não damos para qualquer um, nós mandamos a nossa equipe, para ir lá, e ver se verdadeiramente a pessoa, ela precisa da ajuda. Nós fazemos um acompanhamento. Aí, todas as entidades filantrópicas, pode conferir, de Tupã, todas, nós ajudamos, todo mês. Olha que bacana. Todas. Casa de recuperação, aqui em Tupã, todas. Até também, para todas, todas, casa do garoto, nós ajudamos, entendeu? albergue, o albergue, nós mandamos também, aqui também, da Assembleia de Deus, entendeu? Nós mandamos livremente, porque nós não estamos olhando para a praca de igreja, quem é, entendeu? Tanto que o albergue, se eu não estou enganado, é dirigido pelo Rotary, nós ajudamos, nós ajudamos, porque nós estamos olhando para o ser humano. E eu convido a você também, que é católico, que é de outra denominação, fazer juntamente conosco, sem querer se aparecer. Não, tanto que nem a primeira vez, faz muito tempo, nós fazemos a primeira vez, que eu falo isso, publicamente, a primeira vez. Isso nós já fazemos todo mês, nós ajudamos pessoas, sabemos que tem uma pessoa lá, que tem uma necessidade, inclusive no final do ano, eu perguntei, até na Rádio Tupã, para os amigos, se você conhece alguém, que está precisando muito, aí nós vamos lá quietinho, e levamos para nós poder ajudar, porque esse é o nosso objetivo. Centro de Recuperação, que é a comunidade terapeuta, que nós chamamos. Nós temos em vários lugares, nós temos um grande, na cidade de Tapetininga, nós temos aqui, na cidade de Damantina, nós temos também, em Mogi das Cruz, nós temos também, em Rio Claro, nós temos em vários lugares, do estado de São Paulo, nós temos essa comunidade terapeuta, que é um centro de recuperação, para pessoas drogadas. E nós queríamos fazer muito mais, porque esse é o objetivo, do nosso pastor, reverendo Roco de Gílio Filho, e nosso presidente, pastor Mário de Oliveira. Então, nós temos outros trabalhos também, que não é só esse, porque nós, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não fica apenas restrita, só no local. Nós mandamos ajuda para fora, até para outros países também, que nós vamos falar. Então, todo o terremoto, toda a catástrofe, que acontece no mundo, a Igreja Quadrangular está presente. Perfeito. Quantas informações importantes, e como disse o reverendo, do pastor Eliezer, é uma oportunidade, para a população conhecer, a fundo, números expressivos, esse trabalho que, é realizado com excelência, com muito carinho, muito amor, aqui, na nossa cidade de Tupã. Nós chegamos ao final, do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje, recebendo o vereador, pastor Eliezer de Carvalho, juntamente com o reverendo, Walter de Souza, ele também é superintendente regional, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui, falando o trabalho da Igreja, em nossa cidade, e também em toda a região, e no país. Daqui a pouquinho, voltaremos com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já. E aí